Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao ministro Dendias e sua delegação. E dizer que tive um grande prazer de recebê-lo hoje para um primeiro segmento, um primeiro momento de consultas políticas de alto nível. Essa é a primeira visita oficial de um chanceler da Grécia ao Brasil, inédita em mais de um século de relações diplomáticas bilaterais. A alta carga simbólica desta visita é realçada pelo fato de que a Grécia é tida como o berço da democracia. No momento em que estamos defendendo nossa própria democracia e trabalhando arduamente para fortalecer também nossas instituições democráticas, a primeira visita de um chanceler grego serve de inspiração e motivação adicionais. A visita também ressalta o regresso do Brasil aos tabuleiros internacionais após um triste ato de isolamento e retrocesso em nossas posições e nossos compromissos internacionais. Tive ocasião de transmitir minha solidariedade pessoal e do presidente Lula, bem como em nome do governo brasileiro e do povo brasileiro, ao povo grego pelo terrível terremoto que atingiu a Turquia ontem à noite, produzindo efeitos devastadores em diversos países da região, inclusive na Grécia. Durante nossa reunião, pudemos passar em revista aspectos do excelente relacionamento bilateral entre o Brasil e a Grécia, com destaque para iniciativas em turismo, comércio e investimentos, defesa e cultura e a convergência em temas multilaterais. Assinamos um instrumento importante no campo do turismo, que facilitará a troca de informação em várias modalidades de turismo, como o ecoturismo, o turismo cultural e gastronômico. Assim, os dois países poderão lançar mão da sua rica história e cultura para dinamizar o intercâmbio de turistas brasileiros e gregos. Assinatura também de acordo de serviços aéreos, que dará impulso adicional ao fluxo de negócios e turismo. Tratamos muito especialmente das oportunidades de ampliação do nosso fluxo de comércio e investimentos com a Grécia. A economia grega vem crescendo muito nos últimos meses e estamos certos, e nos últimos anos, estamos certos de que haverá muitas possibilidades para aumentarmos o nosso intercâmbio comercial bilateral. A Grécia celebrou, em 2021, o bicentenário de sua independência. No nosso caso, festejamos nossos 200 anos de país independente no ano passado. Comentei com o chanceler Dendias minha satisfação com o crescente interesse dos gregos na língua portuguesa, o que é confirmado pela celebração anual em Atenas do Dia da Língua Portuguesa. A marca indelével deixada pelo idioma grego nas línguas latinas, o português em particular, serve de base para o estreitamento do nosso intercâmbio cultural. nacional. Tivemos a oportunidade também de discutir temas atinentes à cooperação em defesa entre Brasil e Grécia. Assinamos um acordo-quadro de cooperação em defesa que alçará a troca de experiência e o intercâmbio econômico comercial a um outro patamar. O governo brasileiro tem interesse em continuar a desenvolver a cooperação em defesa com a Grécia, favorecida pelos laços históricos e pela visão do mundo compatível entre os dois países. Destaco também nossa parceria em torno das aeronaves C-390, que representou o marco substancial no relacionamento bilateral. Discutimos ainda aspectos do acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil está interessado na conclusão do acordo, mas estamos atualmente avaliando os termos negociados entre ambos os blocos para assegurar que o acordo seja equilibrado e com perspectiva de ganhos reais para ambas as partes. Tratei com o meu colega dos impactos da mudança do clima. Salientei que são prioridades do presidente Lula o combate às alterações climáticas, o fim do desmatamento ilegal e o cumprimento das metas voluntariamente assumidas no âmbito do Acordo de Paris. Informei o ministro Dendias de que o Brasil formalizou sua candidatura para sediar em Belém a COP30, que se realizará em 2025. Mantivemos também um ótimo diálogo sobre temas multilaterais, inclusive sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Fiz ao chanceler Dendias uma explanação sobre as prioridades do Brasil no bienio 2022-2023, em que voltamos a participar pela 11ª vez dos debates e decisões sobre segurança e manutenção da paz neste corpo das Nações Unidas. Pudemos trocar impressões sobre a situação na Ucrânia. Reforcei a posição brasileira a respeito da premência de uma solução negociada, em que as preocupações dos atores envolvidos sejam levadas em consideração, bem como necessidade de preservação da integridade territorial e independência da Ucrânia. Durante nossa reunião, pude ressaltar a importância do papel das Nações Unidas como instrumento crítico para fomentar o diálogo e a resolução pacífica de disputas. A prioridade daquela organização deve ser o estabelecimento de um cessar-fogo sem condições prévias para, por fim, a guerra. Manifestei ao ministro Dendias a grande preocupação do Brasil com a perda de vidas humanas durante o conflito e os danos materiais decorrentes. As consequências da guerra, bem como as sanções, afetam também as regiões mais vulneráveis do mundo. Tratamos igualmente de apoio recíproco entre nossas candidaturas ao Conselho de Segurança e agradeci o apoio da Grécia e confirmei o apoio brasileiro à postulação da Grécia ao Conselho de Segurança no bienio 2025-2026. Tenho convicção de que a visita do meu colega Nikos Dendias inaugura uma nova era da relação bilateral com o Brasil, em que visitas de alto nível serão mais frequentes e nossas trocas ainda mais intensas. Agradeço mais uma vez a visita do ministro Dendias e sua delegação e faço votos de reencontrá-lo em breve, seja bilateralmente, seja à margem de encontros multilaterais. Obrigado. 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 Obrigado por me receber aqui hoje. Infelizmente, eu tenho que começar expressando as minhas mais sinceras condolências às famílias e às vítimas, bem como o povo sírio e turco pela perda de vidas que foram causadas por terremotos que aconteceram ontem. E também gostaria de agradecer ao senhor por expressar sua solidariedade nesse tema. A Grécia, em momentos de dificuldade, está sempre pronta para ajudar os seus vizinhos. E eu contatei ontem do avião o meu parceiro da Turquia e ofereci a nossa assistência imediata e as nossas condolências mais sinceras. voltando para a visita, é uma honra e um grande prazer visitar o grande país maravilhoso que é o Brasil. Uma visita que já deveria ter acontecido há muito tempo. Hoje eu estou começando essa visita de cinco dias aos países da América e da América Central e, é claro, o Brasil é a minha primeira parada. Para a política estrangeira da Grécia é importante expandir a nossa relação com os nossos amigos de todo o mundo. Nós queremos reconectar com os nossos amigos e parceiros na América Latina e essa visita ao Brasil é um sinal desse novo esforço. Ao assinar esse acordo e o memorando de atendimento, nós inauguramos uma nova era nas nossas relações bilaterais, na base de relações entre o Brasil e a Grécia, baseadas em nossos valores e também discutimos formas de aumentar as nossas relações, sobretudo em questões como, por exemplo, cooperação econômica, cooperação cultural, mas também cooperação em organizações internacionais. Nós também concordamos que temos que retomar as nossas consultas bilaterais de forma mais ampla, mais costumeira, aumentando as nossas relações econômicas e diplomáticas com o Brasil, que é a maior economia dessa região, é uma das nossas maiores prioridades econômicas do nosso ministro, do nosso governo. Também podemos trabalhar em áreas como construção, infraestrutura, ciência, tecnologia, energia renovável, gestão de lixo, tecnologia ambiental, enfim, várias áreas. A Grécia recebeu o status de observador de país de língua portuguesa e isso pode ser fortalecido ainda mais em termos de relações bilaterais. A diáspora grega vibrante no Brasil, que eu conheci alguns deles hoje pela manhã, com o desenvolvimento do desenvolvimento econômico e cultural, pode servir como uma ponte de cooperação entre o Brasil e a Grécia. Em nível político, os nossos países mantêm um excelente relacionamento e compartilhamos uma visão compartilhada. Nós colocamos uma ênfase nas leis internacionais e também nas resoluções pacíficas de disputas. Esses são princípios e valores que permitem uma grande cooperação no arcabouço das organizações internacionais. Com isso dito, gostaria de parabenizar a eleição do Brasil para o Conselho de Segurança da ONU. Estamos muito ansiosos para cooperar com o Brasil nesse sentido. Também gostaríamos de agradecer ao Brasil por apoiar a Grécia por na sua busca de fazer parte do Conselho nesse período de 23 e 26. Também agradecemos o apoio relacionado à nossa candidatura ao Conselho de Direitos Humanos. A Grécia, como membro da União Europeia, tem uma grande importância para a relação do Brasil-União Europeia. Gostaríamos de trabalhar para expandir essa relação. Também hoje nós temos a oportunidade de discutir questões relacionadas a questões nacionais e internacionais. Infelizmente, hoje em dia, temos algumas contingências em relação às forças que nos inspiram a voltar a outros séculos. Essas visões políticas e as relações entre os países foram ditadas pelo uso de forças. Nós não podemos permitir que isso volte a acontecer, que continue a acontecer. Nós temos que nos unir e temos que coibir esse tipo de situação. As nossas leis se baseiam no respeito à lei e também no capítulo das Nações Unidas, incluindo a Lei Internacional dos Mares, a qual o Brasil também é um signatário. O respeito pela integridade internacional, soberania internacional e independência, assim como abster do uso ou ameaça do uso de forças, são bases fundamentais da nossa política internacional na Grécia. Senhor ministro, depois de visitar o Brasil, hoje eu estou seguro de que a relação dos nossos dois países pode florescer. Gostaria de agradecê-lo por toda a hospitalidade e, por favor, permita-me dizer o quão feliz eu me sinto ou me sentiria se eu tivesse a oportunidade de recebê-lo em Atenas assim que possível. Muitíssimo obrigado. Aplausos 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 Aplausos